Pena que golfe danada, hein? Deu certo aí? Deu, deu. Rapaz, tá dando uma lagada aqui. Tá mesmo, hein? Que isso, cara? O cara deu um chutão em vocês mesmo. Vai dar briga, vai dar briga. O que é isso, cara? Leva ele, leva ele na moto. Pega ele, agarra ele. Que isso, hein, brother? O Rando, olha aí. Caralho, que socão que ligou no cara, velho. Ih, a briga ali tá feia, hein? A briga foi feia. Tá feia mesmo. O que é isso, cara? Não estão entrando nada de lá? Entra aí. Bota sem entra. Já botei, né, pai? Você é de alguma família, mano? Só nada, brother. Comecei ontem. Esse meu brother Snow aí é da minha cidade, tá ligado? Entendeu. O cara é brother pra caralho, irmão. Vou te apresentar ele. Da hora. Esse cara aí, ele é fofo. Ele é fofo, cara. A mansão dele é surreal, hein, brother? Pô, a impressão minha tá teletransportando as paradas, mano, nos carros. É, pô, tá assim mesmo. Pô, que foda. Tá assim mesmo. Olha lá, olha lá, pra mim tá bugadão. Doideiro, hein, cara? Sei lá que que deu, brother. Quando a gente tá parado, tá de boa. Acho que é por isso que vai ter terremoto, hein, mano. Se tiver terremoto sem... Como assim, terremoto? Terremoto. Eita, porra! Eita, porra! Bateu o cara da moto, cara! Tá bem, rapaziada? Ô, você tá bem aí, brother? Eu esqueço dessa porra desse cinto, doidão. Cara, tá bugado aí a direção, cara. Tá teletransportando a parada. Não, mas o cara tá sem cinto. É... Vai ter terremoto, pô. Acho que é por causa disso. Pra dar uma melhorada aí quando voltar. Você entra na rádio 153. Entrei, entrei. Não, quando voltar, terremoto. Ah, bota fé, bota fé. Você tem que achar uns carrinhos, cara. Pra fazer dinheiro. Vamo ver, vamo ver o que nós achamos. Uns carrinhos bons. Tem que ser de pulseirinha. E aí, meu parceiro? E aí, brother? O que foi aí? É que o cachorro morre deu o meu colega, o dono da moto. Tô esperando ele voltar. Ah, mentira. E aí, cara? Sacanagem. Você quer uma ajuda aí, brother? Eu tenho que me reconhecer. Quer ajuda aí? Não, eu vou esperar de voltar. E aí, trinco a moto? Ah, sorte sua. Senão você ia tá lascado com os caras aí que tem muito doido aí, cara. Ah, sim. Parece que tá estragada ela. É do seu amigo ela, cara? Ei, carai. Que isso, cara? Faz isso não. Meu filho. Vai ter terremoto mesmo, vai sumir tudo. Carai, tá todo mundo teletransportando, velho. É. Essa cidade tá muito pesada. Ô, cara. Tô tentando bater nessa bosta de moto. Mas por que, cara? Cara, não quero tomar um soco de você não. Você parece que tem uma mão pesada, hein, cara. Terremoto em um minuto. É. A cidade tá pesada, hein, mano. Cê é doido. Tá feio mesmo. Pesada. Olha só a demora pra abrir. Ó só, cara. Que porra esse... É, pô. Tá uma lerdeza. Tá assim mesmo. Tomara que melhora. Caiu. Terremoto, rapaziada. Terremoto. Terremoto. Rapaziada, voltando terremoto. Qual é? E aí, meu parceiro? E aí, parceiro. Rádio 153, hein, brother. Isso aí mesmo, tô nela. Tamo junto. Caiu também? Caiu todo mundo, pô. Todo mundo. Isso aí é um terremoto, tá ligado? Mas por que que eles fazem isso aí? Pra, tipo... É... Quando a cidade tá muito pesada, tá ligado? Aí, tipo, dá um reset na cidade aí. Quando tem carro espalhado. Tudo volta pra garagem, tá ligado? Ah, beleza. Aí tá, tipo, uma diminuída. E aí? Vou pegar um carro lá na garagem agora. Lá embaixo. Tava louquinho pra aquele cara caçar... Tava louquinho pra aquele cara lá caçar briga com nós. Já ia passar uma faca nele e pegar a moto. Então, mano. Eu pensei na mesma coisa. Ô, cara. As árvores pra mim tá roxas. Algumas? Pra mim também. Peraí, vou usar energético. Fechou. Peraí, rapaziada. Pra ver o que que dá bom hoje. O que dá bom? Tem que dar bom. Você já tem prática em furtar carro, cara? Tem não. Eu tenho que me ensinar. Que isso, cara? Eu sou o maior ladrão de carro na situação, cara. Roubei já em todo lugar. Aí é humilde, hein? É. Esse eu quero aprender. Esse é o ramo. Esse é o ofício, meu parceiro. Na situação. Pegar o golfão. Eu vou sempre deixar o carro aberto, mano. Que aí, qualquer coisa. Se eu roubar, você pega o meu e vaza. Botinhos. Não dá merda. Já botei, né, querido? Você tá maquinado aí? Você precisa de arma? Tô sem arma, cara. Tô com uma faquinha aqui. Você quer que eu te passe minha arma? Pra você fazer o corre? Pode ficar com ela, cara. Eu fico com a faca, você fica com ela. Qualquer coisa, você mete e bate todo mundo. Mas tipo assim, não atire em vão, tá ligado? Porque senão vai em polícia. Sim, sim, sim. Só quando você ver que o cara tá pagando de doido mesmo. Não, fechou, fechou. Vou tentar enrolar o cara. Se o cara começar meio que a ameaçar e tal. Que vai matar, uma coisa assim. É, se ele bater primeiro, você revida. Já fica ligeiro. Demorou. Caraca, mas a árvore fica roxa, que doideira. Sim, cara. Tem as árvores, a maioria das de longe, né? Aham. Isso. Aí, tá mais leve aí pra você, depois que voltou? Tá, nossa. Tá fluindo, hein. Tá nervoso. É assim mesmo. Participou do evento ontem? Não participei, hein, mano. Que evento que era? Lá no cassino. Procurar Uno. Encontrasse e ganhava ele. Cara, massa. Mesmo foi ontem numa garagem que nós fizemos um fervo, um rolê, velho. Cheio de carro pica e loucura e tiro. E briga com polícia. Tá muito louco. Foi louco, mano. Foi louco. O Snow, cara, vai descolar uns fuzil pra nós. Aí sim, mano. Vou falar pra ele aí, Snow. Pode ficar tranquilo que isso aí é ponta firme. É o Zé Periquita da situação. É isso mesmo. Pô, mas ontem eu presenciei o Snow lá na favela. Pô, os caras têm respeito com ele, hein, velho. Os caras obedecem tudo que ele fala, velho. O cara é grande, né, mano? Eu falei, caralho, hein, Snow. Não sabia que você era gigante assim, hein? Tinha até helicóptero os caralho a quatro. Você é amigo dele faz tempo? Uns 20 anos. Caraca. Coisa boa. Sim. Chegamos na cidade e eu, o irmão dele, mais um outro brother, já descolou pistola pra todo mundo. É isso aí. O cara é patrão. Ele falou, cara, tem que ajudar no começo porque ninguém ajudou ele, né? Isso. Ah, cara, tudo que eu tenho eu adquiri furtando. Ah, mano, mas é o jeito, né? Furtando os outros. Você trabalhar legalmente demora demais pra você juntar dinheiro, pô. Pois é, cara. Não vira, não. Trabalhar uma hora pra você ganhar 100 mil? Isso. Brincar até mais, hein, mano. Ó a favela ali. De que que é a favela? Que eu nem sei. Deixa eu ver. Essa não é do Henrique não, brother. Do Snow. E aí, meu parceiro? E aí, querido? De boa. De boa e seu irmão? De boa. Oh, que massa, mano. Vocês trabalham com o que aí, pai? Sem desculpar a pergunta. Cara, pera aí. Ô Dudu. Fala com ele aí. Ó. Terno. Então. Nós trabalham com chavezinha, algema, essas coisas, sabe? Coisa boa. Opa! Coisa boa. Vocês estão precisando de alguma coisa aí? Vocês fazem pintura também? Sim, sim. Então, Jair, meu parceiro. Eu vou ali buscar uma nave agora e eu já volto aí. Você entendeu? Beleza. Demorou então. Tamo junto. Bora ver se esses caras dali é bom de serviço. Que eu não conhecia aqueles caras ali, não, hein, cara. Ainda vai ter que achar um só pra ver se os caras é bom. Não demorou. Aqui é o quê também? Não sei o quê que é que não, cara. Essa aqui é do Henrique. Essa aqui é do Snow. Essa aqui é do Snow, essa favela. É. Não pode passar daqui não, né? Não, pode passar daqui não, velho. Os caras cobram. É, larga a mão. Os caras não... A favela dele é poucas ideias. Tá maluco. Os caras cobram ali. Ontem eu vi, hein. Os caras cobram. Pô, não tem um carro nesse sítio pra nós dar uns. Tem, cara. O negócio é nós achar só. Mas que tem, tem. O carinha passando rádio lá. E aí, meu parceiro? E aí, meu parceiro? Desculpa a pergunta assim, sem ser abusado, mas vocês trabalham com o quê aí? Que é um cassino, cara. Pra você ver, ó. Coisa chique. A gente faz... A gente faz umas apostinhas a 30%, tá ligado? É. Ópa. Faz uma lavagem de roupa também aí. Tem máquina pra lavar a roupa, sabe? Oxi. Como que um cassino vai ter uma máquina pra lavar a roupa daí? Não sei, cara. Tem as camareiras aí, tá ligado? Mas é o pessoal que hospeda aí, mano. Os lençol, as coisas, tá ligado? Isso. Demorou. Nós tem que... Como que essas apostas funcionam? Ah, rapaz. Nesse ano você pode apostar em time de futebol, cavalo. Tem umas apostinhas que você pode fazer, entendeu? Aí você joga o dinheiro na nossa mão. Nós cobramos uma taxa de 30% da aposta. Taxa de sucesso é 99,999%. E assim que você ganhar a gente repassa a grana pra você, do seu prêmio, entendeu? Cara, eu queria testar. Opa, vamos lá, cara. Vamos lá ver como que é isso daí. Aqui é o cowboy, é o cara mais rico da cidade, tá, cara? Olha só. Só pode te falar. Fazer uma aposta aqui, apostar no quê, hein? Quem aqui? Apostar em cavalo, time de futebol. Vamos apostar em cavalo. O cinco perna tá ganhando todos, viu? Uma dica pra você, cara. Tá maluco. Larga a mão do cinco perna aí. Pé de pano tá ruim, intimamente. O cinco perna tá só passando a rasteira e ganhando todos. Cara, eu tô a fim de ganhar dinheiro. O que que cê me dizia? Ah, pô, aposta no cinco perna aí que tá bom, cara. Não vamos no cinco perna. Como que nós aposta nele? É só passar sua aposta pra mim, cara. E quais são os valores da aposta aí? Ah, a aposta é vocês que faz, cara. É, o valor é você que faz, entendeu? Ah, entendeu. O valor é você que manda pra nós e é isso. A aposta tem sim dinheiro limpo ou sujo, cara? É, se o dinheiro caiu no chão, assim, deu uma sujadinha, não tem problema não, cara. Mas aceita também, entendeu? Entendi, cara. Às vezes que cê derruba aí, passa por cima, teza em cima aí. Entendi. Então eu vou ter que ir buscar o sujo ali que eu não tô com ele aqui não, cara. Entendeu. Já volta aí, cara. Quase precisa, periqueta. Beleza, meu parceiro. Vamo lá a pegada. Tá apostar mesmo? Acho que os caras mexem com lavagem, cara. Não é apostar, não. Também acho que é lavagem de dinheiro aí. Acho que é lavagem ali. O Snow falou ontem que o cassino era pra lavagem de dinheiro. Então é lavagem aí. Olha o maluco. Fala, meu mano. Fala, boy. Tem como dar uma carona aí? Pra onde? Sei lá, deixa em algum lugar aí, boy. Entra aí. Tá tirando uma foto aqui, postando. É isso aí. Bota cinto. Aí. Colocou. Ô, boy. Dá pra nós tá pra fazer o quê? Cara. Dá pra nós sequenciar uma pessoa e nós colocar aí dentro do carro. E aí falar que nós tá com arma e nós não tá com arma. Entendeu? Será, cara? Dá, mano. Já fiz isso. Mas só que a criança pulou do carro e era criança. Era nóis. Mano. Isso daí é bom, mano. Moleque ia passar dois caras na minha conta. Mas só que ele pulou do carro e quitou. Safado. Sei não, hein, brother. Tá puloso, hein, cara. Cê é um porra insano, hein. Isso daí dá certo, cara. Tô falando, mano. Ô, cê não tem aquele o Neo não, mano? Tenho não, cara. Ô, boy. É o seguinte, cara. Isso aqui é o sequestro. Desce do carro aí. Entendeu? Cê vai passar o dinheiro na minha conta. Pegou a visão? Desce aí. Vai passar o dinheiro na minha conta, cara. Cê não gosta de fazer sacanagem com os outros, maluco? É o karma, né, mano? Passa o dinheiro na minha conta aí, senão cê vai pro lado. Não vou nem perder o tempo. Eu passo a você na tua mão? Entendeu? Levanta a mão e passa o dinheiro na minha conta aí, meu parceiro. Mas se eu puxar o celular, eu vou ter que abaixar a mão, boy. Puxa o celular aí. Passa o dinheiro, irmão. Tá, calma aí. Eu vou passar o que eu tenho, boy. Passa pro cara aí. Eu tenho... Quanto cê tem? Quanto cê tem, brother? E aí, maluco? Se eu tava ouvindo o cara falar com cê, não, cara? Vou contar até cinco. Se eu não responder... Passa pro irmãozinho a grana que cê tem aí. Cara, tá intenção, maluco. Boa, eu tenho 1.500, bota. Temos a mão pro cara aí, que agora eu fiquei com dó dele. Agora eu fiquei com dó do cara. Ah, não. Dó por quê? Não sei, cara. Cara, você conhece as pessoas, cara? Mas eu sou malvado, cara. Mas, cara, e se ele sequestrasse nós? Se sacasse uma metralhadora? É verdade. Ele tá meio enrolando, né? É, mano. Muito papo, porra. Tu é bandido de carro, mas tem dó desses vagabundos aí? É, então eu sou malvado, cara. Sofrer porra nenhuma, parceiro. Vira homem, caralho. Já meteu uma facada no bucho dele. Gostei, hein? E foi, né? Foi bonito, hein? E só como que a vida do crime é? A vida do crime não compensa, maluco. Quer revistar ele aí? Só pra dar uma bisoiada? Só um celular, vodka, conhaque, uma meta. Tem nada. Pega essa meta pra mim, hein? Eu não quero ir se treinar, mano. Vale nada. Ah, então eu não vou usar essa porra, não, também. Vamos sumir daqui. Vou deixar esse cara morto aí. Chamou o SAMU pra ele mesmo? Tô tentando, mas não sei se os caras querem vir, não, hein? Então, beleza. O que se ele mandou localização pra alguém aqui? Cara, entra aí. Entra aí, cara. Entra aí. Vê? Esse cara pode ter armado pra nós, hein? Pois é, mano. Acho que foi uma olhada fora. Eu vi carro passando aí. Dá o fora daqui. Eu acho que esse cara vai vir cobrar, hein? Cobrar o quê, rapaz? O cara não lembra de nada. Bora nessa. Ele falou que sequenciou o da dinheiro. Mas, pô, o cara tá quebrado, porra. Pô, de cara maluco, né? Todo fudido. Cara maluco, rapaz. Achei que nós ia ganhar pelo menos o dinheirinho na conta. É, também achei. Eu achei que uns 100 mil, 200 mil. Acho que ele ia tentar correr de nós. Pois é. Cara, tem dia que eu já teria achado uns 4 veículos, hein? Sem brincadeira. Acho que a galera reconectou, né? E tal. Isso, velho. Estão saindo agora. Aí, ó. Ó os brother. Eu gostei desse carro aí, hein, brother. O que ele veio lá é Mercedes. Ontem eu e um brother meu passamos um cara, velho. No estacionamento. O cara veio... Fui guardar o carro. O cara quis ficar querendo me acertar soco e arrumar confusão. Ah, aí não vira, aí não vira. E o cara quis dar uma de gostoso. Mano, já puxamos duas pistolas e já metemos o cacete nele já. Toma. Pô, cara. Os caras estão escondendo os caras. Vamos tentar desenrolar com alguém e tal. Puxa conversa com o cara. Cara, o negócio é você ficar num posto de gasolina. O cara pegou pra abastecer, deixou aberto, você some e vaza. Demorou. Então bora. Acho que vou ali da frente da mecânica, que é mais fácil de alguém parar. É. Ali eu já peguei o mote, hein, cara. O negócio é desenrolar a conversa. Cara, virou as costas, pai. Já era. Cara, nós tem que ir na farm dos malucos, você entendeu, cara? Demorou. Nós tem que só saber onde fica. Tu descolou casa já nesse jogo aí? Não ligamos muito pra casa, não. Eu também não, brother. Mas tem os baús pra guardar arma, né? Mas você perde, né, cara? Se morrer, você perde, então... É paia, né? Perde no baú dentro da casa também? Acho que você perde a chave, né? Acho que não. Não tem como entrar na casa. Caraca, tudo roxo, velho. Doideira. É louco mesmo. Vamos ver o que nós acha que é pra cima antes de morrer aí. Quem sabe nós ache, né, o trem bom. Eu tô dando umas olhadas pra ver se acha o carro. Também tô. É, quebra aí. Vamos entrar pra dentro. Aqui eu passei o cara. Bem onde é que você passou aí, ó. Passei o sarrafo. Olha aí, aí. Não é qualquer carro que vale não, hein, cara. Tem que ser carro só VIP. Tô ligado, tô ligado. Aí, ó. Falando. Ele não trancou o carro, brother. Aí, meu parceiro. De onde cê compra o carro desse aí? Quê? Fala aí, meu peixe. Uma lojinha VIP. Caraca, isso aí não é pra qualquer um não, hein, cara. Aí, cê nunca tenta pegar na maçaneta. Cê primeiro abre o porta-mala. Se tiver aberto, cê entra no carro, tá? Cê pegar na maçaneta, ele vai desconfiar. Deixa eu meter o fuzil na cara dele. Aí vai ser roubo, né? Tem que fazer furto. Que é isso, maluco? Ih, caralho. O cara te derrubou. Uai. Ai, me diz uma coisa aí, pai. Ué, cê trouxe essa lixeira também? Cê viu o cara me atropelou? Não vi? Uai, não. Apareceu aí essa porra. Pô, o cara passou de Uno por cima de mim, brother. Aí, ó, o cara ali. Ele atropelou eu também, pô. Cadê ele? Fica atropelando aí, malucão. É isso aí não. Tava com Uno todo fudido. Olha ele lá. O cara maluco. Aquele lá, ó. Pô, brother. Só dá maluco nessa cidade. Esse cara fica atropelando aí, pô. Esse cara é foda. Ih, caralho. Eita, brother. Vai pra onde tu? É, eu não sei, brother. Quer dar uma carona pra mim? Tem. Tá na praça, quer ir pra praça? Para que você quer andar à toa. Pergunta o que tem pra fazer. Não fica... Para que você quer descer da praça. Não, para que você quer andar. Quer andar. Responde não. Ae, mano. O cara tava com os amigos, velho. Dentro do carro? Não, brother. O cara já tava ligado, mano. Desde o posto, já. Tá na praça? Vou ir te pegar. Então, esse daí foi o vídeo, mano. Não se esqueça. Já, já vai ter mais vídeo de GTA RP no canal. Porque o RP, cara, é um vídeo que eu tô gostando muito de fazer. Então, com certeza vai ter mais. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilha para seu amigo vir. Para seu amigo ver, né? E aguarde o próximo vídeo de RP.